Oi gente, bem-vindos de volta ao Pedigatô E hoje nós vamos trazer pra vocês um tema que foi muito pedido Lá na enquete, na comunidade Então, nós vamos trazer pra vocês um cake pop da Alice Num País das Maravilhas É um cake pop de um vidrinho E esse vidrinho, ele aparece bem no filme Lá naquele filme bem antigo da Alice Que é não só necessariamente um vidro Tem várias coisas que ela come e bebe Pra diminuir e aumentar de tamanho Pra ela conseguir passar nas portas e entrar no País das Maravilhas E esse também fica um cake pop Com uma modelagem um pouco diferente das modelagens habituais Que a gente costuma ver desse tema, né? E a gente vai precisar pra fazer a nossa massa de cake pop Um pão de ló e doce de leite E a gente já sabe que um monte de gente vai perguntar pra gente Ah, qual a massa que a gente usa? Ensina a massa, tudo isso Então, a gente já quer avisar que a gente já ensinou essa massa em cursos Mas em breve a gente vai estar lançando alguns cursos de cake pop E num deles a gente vai ensinar as coisas mais básicas, né? A gente vai precisar de 35 gramas dessa massa Você vai fazer uma bolinha Amassar bem pra que a massa fique bem maleável Com um alisador a gente vai rolar essa bolinha de um lado pro outro Pra que ela vá dando o formato de cilindro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto